Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, o moleque é... Isso a Globo não mostra DJ Gui7, o mais brabo da Zona Oeste Fica de quatro piranha safada, vem sentando pra bandido Fica de quatro piranha safada, vem sentando pra bandido Fica de quatro piranha safada, vem sentando pra bandido Fica de quatro piranha safada, fica de quatro piranha safada Fica de quatro piranha safada, toma, sacada, toma, sacadão Toma porradão, toma de mão, toma Toma o seu Cadau, toma o seu Cadau Toma o seu Cadau, toma o porradão, toma de mão Toma o seu Cadau, porradão, toma de mão Vem ouvindo, vai curtindo, se liga na empre É o DJ Markão, o moleque é brilho A Globo não mostra DJ Gui7, o mais brabo da Zona Oeste Fica de 4 piro, não é safado Vem sentando pra bandido Fica de 4 piro, não é safado Vem sentando pra bandido Fica de 4 piro, não é safado Vem sentando pra bandido Fica de 4 piro, não é safado Vem sentando pra bandido Fica de 4 piro, não é safado Vem sentando pra bandido Fica de 4 piro, não é safado Vem sentando pra bandido Fica de 4 piro, não é safado Vem sentando pra bandido Fica de 4 piro, não é safado Vem sentando pra bandido Fica de 4 piro, não é safado Vem sentando pra bandido